E devem ser transferidas para o presídio de Tremembé as duas mulheres que foram presas depois de torturar um menino de 8 anos em bálsamo. Elas estão presas temporariamente na cadeia de Andeara. Segundo informações do delegado, as outras presas não estariam aceitando bem o convívio com elas e então, por questão de segurança, vão fazer a transferência que deve ocorrer já nos próximos dias. Todas as testemunhas já foram ouvidas e a polícia aguarda um exame complementar do IML e uma autorização judicial para acessar o conteúdo dos três telefones celulares apreendidos. O crime foi no dia 18 de maio. O menino foi obrigado a ajoelhar-se por mais de uma hora sobre grãos de arroz. O menor também foi forçado a ficar todo o período olhando para uma parede, além de comer meio copo de arroz cru misturado com óleo de soja. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia no mesmo dia do crime por um conselho tutelar. Segundo o documento, o menino se queixou de dores no polegar da mão esquerda e disse que a mãe o havia agredido com uma vassoura. Em depoimento, a mulher confirmou a agressão, mas disse que usou um cinto para bater no filho. O motivo seria que a criança estava inventando coisas para uma vizinha, conforme o relato. A criança passou por atendimento no pronto-socorro local. O inquérito foi instaurado e deverá ser concluído em 30 dias. Se condenadas, as suspeitas podem pegar de dois a oito anos de prisão.